Pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. O que que deu em você? Agora é mais importante do que nunca aprovar o marco legal dos games. E isso por quê? Recentemente, nós tivemos vários rumores surgindo na internet de que a Microsoft estaria abandonando a distribuição de mídia física em território nacional. E agora, a Microsoft confirmou oficialmente essa informação, ou seja, a falta de distribuição dos jogos físicos aqui no Brasil, o que significa aumento de preço, porque a gente vai ter que importar esses jogos. Xbox, mesma coisa, vai deixar de distribuir jogos em mídia física no Brasil. Em uma nota enviada ao portal Tecmundo, a Microsoft confirmou que deixará de distribuir mídia física no Brasil, apostando somente na venda de jogos digitais para os seus consoles. Xbox deixará de distribuir jogos em mídia física no Brasil. Para além disso, vamos falar sobre a tramitação no Senado do marco legal dos games, que é a legislação sobre jogos eletrônicos mais importante da história do país. Eu posso falar isso sem nenhuma pretensão, porque de fato nunca houve uma legislação que tratasse a sério os jogos eletrônicos games aqui no nosso país e passou a ter com o marco legal dos games. Para além disso, escreveram um artigo excelente sobre a vantagem do marco legal dos games, que eu vou ler aqui para vocês. Claro, vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, entre o nosso Discord se você quer mandar uma sugestão de Projeto de Lei, entre o nosso Twitch para ver as nossas lives. Estamos falando de games, ver as nossas lives lá de COD, de Dota, ver as nossas lives de Hearthstone e de outros jogos que vocês vão me recomendando e eu vou jogando lá com vocês, né? Para além disso também tem o jogo Gado Combate, né? E o Gado Combate já tem aqui eu, já tem o Arthur, já tem aqui um sujeito que eu não posso falar o nome, mas que pela carta você já sabe quem é. Fiquei gatão. Aqui o link vai estar na descrição e o congresso online do MBL, mbl.org.br barra congresso 100% gratuito para você participar. Vai ter Danilo Gentili, vai ter deputado, vai ter senador, ex-ministro, participando sobre a reconstrução da direita no Brasil. Bom, primeiro, tramitação do Senado. O relator do Marco Legal dos Games é um sujeito com quem eu tenho conversado muito bem, que é o senador Irajá. O senador Irajá é 100% a favor do projeto, vai dar um relatório favorável e depende do senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, onde está o Marco Legal dos Games, para pautar o seu relatório e para aprovar o seu relatório. Então, mais do que nunca, eu preciso da ajuda de vocês para a gente fazer uma campanha para aprovar o Marco Legal dos Games no Senado, assim como a gente fez no Twitter e nas redes sociais, para aprovar na Câmara dos Deputados. Mas olha só esse artigo que é interessante. O Marco Legal dos Games, idealizado pelo Kim Kataguiri, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda a aprovação dos senadores. O texto prevê que será livre a fabricação, comercialização e importação, além do desenvolvimento de jogos ser enquadrado com pesquisa tecnológica e de inovação, ou seja, corte de imposto, receberá incentivos públicos. O projeto ainda engloba prestadores de serviços ligados ao cenário, além de deveres do Estado que relaciona o estímulo de formação de mão de obra, ou seja, o governo vai ser obrigado a formar pessoas para programar, porque a gente tem um déficit enorme de centenas de milhares de pessoas que poderiam estar programando ou trabalhando no setor de games e que a gente simplesmente não tem a mão de obra qualificada. Programação nas escolas, ofertas de cursos técnicos e incentivos na área. O Antônio Neto, CEO da Braz Games, companhia desenvolvedora de jogos, enxerga a aprovação do projeto como uma oportunidade de desenvolver o promissor mercado brasileiro de jogos. Se o projeto for aprovado no Senado e implementado em território nacional, haverá um superaquecimento em diversas desenvolvedoras e conseguirão tirar do seu papel projetos que, apesar de promissões, não conseguem arrecadar o patrocínio necessário para desenvolver. Além disso, o reconhecimento nacional dos jogos eletrônicos pode abrir em caminho para implementação em escolas, treinamentos de trabalhos perigosos e até fins terapêuticos, que é exatamente o texto do meu projeto de lei e do relatório que foi aprovado do deputado Darcy de Matos na Câmara dos Deputados. Segundo a pesquisa Game Brasil, realizada em 2022, cerca de 76% dos brasileiros praticam jogos eletrônicos, seja no celular, console ou computador. No Brasil, foi movimentado cerca de 19 bilhões de dólares, sendo o maior da América Latina e o 13º no ranking mundial. Ouviu, Ana Moser, ministra dos esportes? Está entendendo a importância da indústria? Está entendendo a importância de não falar baboseira, dizendo que atleta de esporte é igual a Ivete Sangalo? Dizendo que o jogo não é imprevisível porque a programação é fechada? Está entendendo um pouco da indústria dos games? Aliás, já entrei em contato com a sua assessoria para a gente ter uma reunião, para eu te explicar, para você ter uma visão mais ampla sobre isso. Responda, assessoria! Senão, a gente é obrigado a convocar a ministra na Câmara dos Deputados. Aí vai ter que ir por bem ou por mal. Quer dizer, vai ter que ir por mal, né? Subvara, como nós dizemos no brocardo jurídico, né? Por fim, o empresário destaca a importância do marco para o desenvolvimento nacional e principalmente o cenário de games. Temos profissionais muito competentes no Brasil, apesar das atuais dificuldades. Mas é comum o mercado nacional perder os melhores programadores. Eu sou testemunha viva disso. Vários dos meus colegas, os melhores dos meus... Os meus melhores colegas, né? Boa parte dos melhores colegas foram para a Europa, nos Estados Unidos, trabalhar. E a gente perdeu mentes brilhantes que poderiam estar gerando muito valor aqui no Brasil. É comum o mercado nacional perder os melhores programadores e designers para estúdios estrangeiros, pois eles valorizam com melhores salários e condições de trabalho. Outra coisa, legislação trabalhista do Brasil, extremamente rigorosa. Quem é programador sabe que precisa de uma legislação flexível, porque o trabalho de programador... Aliás, todas as profissões deveriam ter mais margem para negociação individual com o empresário, com o empregador das suas condições de trabalho. Que é isso que os países bem-sucedidos fazem. Aliás, eu estou lendo da Economia do Bem Comum, que é do prêmio Nobel, né? O Jean de Rolo, é um francês. Ele coloca que as leis da França são extremamente rígidas e a França tem um índice de desemprego estrutural, né? Comparado com outros países da Europa, comparado com os países anglo-saxões, que possuem muito... Ali, Dinamarca, por exemplo, praticamente não tem legislação trabalhista. Os sociais democratas, né? Os socialistas gostam muito de citar Dinamarca como um paraíso social. Praticamente não tem legislação trabalhista. É livre negociação entre patrão e empregado. Então, isso é mais importante ainda para os programadores, porque o programador não é o negócio chegou no horário, saiu no outro, bateu ponto, bateu cartão. Não, é desenvolver, é ter ideia, cumprir um prazo para fazer uma coisa que às vezes você precisa trabalhar muito durante o dia e aí você tem mais descanso no outro. Enfim, a área de tecnologia é absolutamente diferente. E eu estive no Vale do Selício esse ano, né? Sei muito bem do que eu estou falando e como é que funciona esse mercado de trabalho. E isso não significa precarização de força de trabalho. Pelo contrário, eu nunca vi gente trabalhando em ambiente tão bom, tão legal quanto nas grandes empresas de tecnologia e desenvolvimento de software, né? Então, valorizam com melhores salários e condições de trabalho. Essa aprovação pode trazer a possibilidade de competir pela permanência dessas pessoas, além da possibilidade de fomentar e despertar novos talentos. É exatamente essa a ideia do Marco Legal dos Games. Então, eu estou contando muito com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai.